Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Marli e eu estou aqui para mais um vídeo do canal Multiverso Tapoer. E hoje eu estou aqui com essas duas lindezas, esses lançamentos da Disney Pequena Sereia. O filme está aí perto de sair, de estrear, e é claro que a Tapoer não poderia ficar de fora dessa festa. Eu vou mostrar tudinho sobre eles logo após a vinheta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e para o nosso canal crescer cada dia mais. Então, vamos ver com calma esses dois produtos lindos, lindos, lindos demais que lançaram da Pequena Sereia. Não sei vocês, mas eu assisti bastante Pequena Sereia quando eu era criança, né? Então, essa estampa mexe bastante comigo. E uma coisa que eu não sei se dá para vocês verem direito na tela, esses dois produtos, eles têm o mesmo acabamento dos produtos da linha Frozen. Esse branco, ele não é exatamente branco, ele é um branco perolado. Ele tem uma luz rosada. É porque eu não sei se a câmera está pegando. Mas quando a luz bate, ele fica meio rosa, é muito lindo. É a mesma base do Frozen. Se você teve a oportunidade de mexer no quadro de tampa Frozen, a base, essa base aqui é a mesma, tá? Então, esse aqui é o porta-sanduíche retangular com trava. Basta você levantar para abrir. Ele fecha bem, tá? Ele não abre na bolsa. E caiu aqui exatamente um sanduíche, né? De um pão de forma retangular certinho. Mas não precisa ser usado apenas para levar comida. Você pode usar como estojo, um porta-maquiagem, porta-absorvente, botar cotonete, algodão, enfim. Você pode usar para o que você precisar. E ele é lindo demais. Pode guardar também material de escritório. Ou se você gosta de desenhar, pode guardar lápis de cor, de cera, enfim. Mas aí toma cuidado para não sujar a sua peça. Não sei se de cera essas coisas mancham. Então tem que pesquisar. Mas, sério, é lindo demais. Lindo demais. E não sei se é porque é pequena sereia, tem água. Então eu fico imaginando usar esse aqui no banheiro. Tipo, para lavar o rosto. Guardar produtinhos de limpeza na porta-sanduíche. Esse é o copo Tumbler. É o copo de 470ml. Ele vem com essa tampa que tem bico. E também ele fecha bem, tá? Não abre, não vaza. Ele fecha bem. E tem duas estampas, ó. De um lado... Tá refletindo. De um lado, a Ariel sentada na pedra, né? Com essa árvore atrás. Tem o Sebastian aqui. E o... Ah, esqueci o nome dele. Sebastião. E... Linguardo. Gente, deu branco. Escreve aqui embaixo o nome desse peixe que eu esqueci. E do outro lado a gente tem a Ariel com essas algas, né? Combinando com a cauda dela. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo um brilho rosado? Ele é meio rosa na luz. É muito bonito. A base desse copo é muito bonita. Ó, tá vendo? Ele fica meio rosa. Um leve tom de rosa. Muito lindo, gente. Sério. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E aí? O que vocês acharam dessa estampa? Estão animados para ver o filme? O que vocês... O que vocês... Usariam nesse porta-sanuíche aqui sem ser para levar lanchinho? Deixa aí nos comentários que eu quero ver tudinho depois. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os produtos do vídeo. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.